Amor, vou te dizer o que sinto agora Meu amor fica comigo Por favor, não vai embora A sua boca é cheia de desejos Vem aqui me dar um beijo Vou mostrar o que que rola Amor, vou te dizer o que sinto agora Meu amor fica comigo Por favor, não vai embora A sua boca é cheia de desejos Vem aqui me dar um beijo Vou mostrar o que que rola Me dá um beijo na boca Me dá o seu coração Me dá um beijo na boca Vem cá com toda a paixão Amor, vou te dizer o que sinto agora Meu amor fica comigo Por favor, não vai embora A sua boca é cheia de desejos Vem aqui me dar um beijo Vou mostrar o que que rola Amor, vou te dizer o que sinto agora Meu amor fica comigo Por favor, não vai embora Amor, vou te dizer o que sinto agora A sua boca é cheia de desejos Vem aqui me dar um beijo Vou mostrar o que que rola Me dá um beijo na boca Me dá, me dá o seu coração Me dá um beijo na boca Vem cá com toda a paixão Amor, vou te dizer o que sinto agora Meu amor fica comigo Por favor, não vai embora A sua boca é cheia de desejos Vem aqui me dar um beijo Vou mostrar o que que rola Amor, vou te dizer o que sinto agora Meu amor fica comigo Por favor, não vai embora A sua boca é cheia de desejos Vem aqui me dar um beijo Vou mostrar o que que rola Amor, vou te dizer o que sinto agora Amor, vou te dizer o que sinto agora Veste saia ainda, dois minutos e duas vezes Pra ficar mais bonita dos seus cabelos Passei o perfume que você gosta Passei a cola, água de cheiro Só pra conquistar você Passei o perfume que você gosta Passei a cola, água de cheiro Só pra conquistar você Veste saia ainda, dois minutos e duas vezes Pra ficar mais bonita dos seus cabelos Passei o perfume que você gosta Passei a cola, água de cheiro Só pra conquistar você Passei o perfume que você gosta Passei a cola, água de cheiro Só pra conquistar você Vem menino, preciso dos seus carinhos Como o sol é bom do seu jeitinho Vem menino, preciso dos seus carinhos Tá faltando você no nosso rio Veste saia ainda, dois minutos e duas vezes Pra ficar mais bonita, eu trouxe os cabelos Passei o perfume que você gosta Pau de Angola, guarde cheiro Só pra conquistar você Passei o perfume que você gosta Pau de Angola, guarde cheiro Só pra conquistar você Fiz de saia rendada hoje, noite de hoje Pra ficar mais bonita, eu trouxe os cabelos Passei o perfume que você gosta Pau de Angola, guarde cheiro Só pra conquistar você Passei o perfume que você gosta Pau de Angola, guarde cheiro Só pra conquistar você Vem, menino, preciso dos meus carinhos O amor só é bom do seu jeitinho Vem, menino, preciso dos seus carinhos Tá faltando você no nosso rio Vem, menino, preciso dos seus carinhos O amor só é bom do seu jeitinho Vem, menino, preciso dos seus carinhos 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 Eu moro em mim, vem pra cá me ver Eu faço tudo, tudo por você Eu faço tudo, eu faço tudo Eu faço tudo pra lhe ver Eu faço tudo, eu faço tudo Eu faço tudo por você Eu moro em mim, vem pra cá me ver Eu faço tudo, tudo por você Eu faço tudo, eu faço tudo Eu faço tudo pra lhe ver Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você Te dou um beijinho, te passo carinho, te dou um pouquinho do meu calor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você amor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você amor Eu moro em mim pra camiseta, eu faço tudo, tudo por você Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo pra viver Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você Meu moreninho vem pra cá me ver Eu faço tudo, tudo por você Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo pra lhe ver Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você Te dou um beijinho, te faço carinho, te dou um pouquinho do meu calor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você amor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você, amor Meu maraninho vem pra cá me ver, eu faço tudo, tudo por você Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo pra lhe ver Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você Meu maraninho vem pra cá me ver, eu faço tudo, tudo por você Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo pra lhe ver Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você Te dou um beijinho, te faço carinho, te dou um pouquinho do meu calor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você, amor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por amor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você amor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por amor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você amor Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo por você amor Toda, toda emoção Quero no meu coração Quando eu te abraçar E tua boca beijar Toda, toda emoção Quero no meu coração Quando eu te abraçar E tua boca beijar Quero mais o seu carinho Quero mais o seu calor Viajar no seu corvinho Te dar todo o meu amor Essa vida é passageira Tenho que aproveitar Enxergando de mansinho Eu quero te namorar Toda, toda emoção Quero no meu coração Quando eu te abraçar E tua boca beijar Toda, toda emoção Quero no meu coração Quero no meu coração Quando eu te abraçar E tua boca beijar Toda, toda emoção Quero no meu coração Quero no meu coração Quando eu te abraçar E tua boca beijar Quero mais o seu carinho Quero mais o seu carinho Quero mais o seu carinho Quero mais o seu calor Viajar no seu corvinho Quero te dar todo o meu amor Essa vida passageira Tem que aproveitar Bem chegando de mãozinho Eu quero te namorar Toda, toda emoção Quero no meu coração Quando eu te abraçar E tua boca beijar Toda, toda emoção Quero no meu coração Quando eu te abraçar E tua boca beijar